Entre março e junho, a Índia fica inundada de mangas. Só em Goa existem 77 variedades. E isso, em parte, deve-se ao espírito científico dos padres portugueses jesuítas que aqui viveram há muitos anos atrás. Quando o português Afonso de Albuquerque veio aqui, mangas estavam em Goa, mas a técnica de fazer enxerto não estava. E cultivar-se ou variedade não estava em toda mistura. Depois de apanhar a técnica de fazer enxerto, há cultivares que têm nome Afonso ou Malcurado ou Bemcurado e outros nomes de famílias. Malcurado ou Malcurada é o nome da primeira variedade de cultivares de mangas em Goa. Todos gostam de Malcurado. Macaques também. Não é só homens, mas macacos também gostam de Malcurado. No Japão, mangas de Malcurado é em fevereiro ou em março. A época de mangas vai até junho ou julho, em Goa. Mais do que 100 variedades há em Goa. E em toda a Índia há muitos. Pode ser que um mil ou mais. Epoxy Larange e Epoxy Vermeul. Epoxy Vermeul ou Larange é todo de mangas. O que é bom agora é que nós temos o que é chamado de global gap, de boa agricultura e o que nós temos o euro gap. O que é o europeu standard da União para a boa agricultura pratica. O que banho o uso de certos químicos, especialmente pesticidas e fertilizadores, se você quiser exportar para esses países. O que é o organismo é agora uma trend. Até os locais que estão ficando um pouco mais riqueza, um pouco mais afluente, eles estão demandando qualidade. E o euro gap tem mudado para o indy gap para a Índia. E nós estamos recebendo produtos certificados, sejam vegetais ou mangos, com indy gap, que estão livres de esses químicos. E nós esperamos ver mais disso em próximos anos, porque nós temos que vivermos saudáveis. O mango é uma fruta bonita, que não deve nos pôscer. O que é 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 o que